E aí pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Olha só quem tá aqui fazendo festa! Uhul! Pega! Alegria! Bom, gente, é o seguinte, né? Como vocês sabem aí, pra quem me acompanha, a Helena castrou, né? Então, como ela tem tendência de engordar muito fácil e dizem também que a castração deixa o cachorro engordar mais fácil também, a gente vai ter que trocar o tipo de ração da Helena. Só que eu tô um pouco preocupada, por quê? Com medo dela não aceitar bem essa ração, não sei se ela é o gosto dela, como que vai ser. E eu vou mostrar pra vocês, então, qual é a ração que a gente vai escolher pra ela, né? Porque a gente não pode deixar ela ficar gordinha. Porque cachorro muito gordo não é cachorro saudável, tá, gente? E, tipo, o porte dela tá muito bonito. Ela tá com o corpinho... Então, pinteja, né, mãe? Cadê a pinteja da mãe? Que que eu vi, mãe? Olha, me fez de besta! Ai, que pinteja mais linda! Ela não deu chegar perto porque ela acha que vou pegar o brinquedo dela. Ó, o senhor espingarda. Pra quem não sabe por que espingarda, gente, olha só. Comprido e magrelo. Ô, cachorro que cresce, mas não engorda. Bom, galera, o Wizinho está em uma reunião fora de casa. Então, eu vou esperar ele chegar pra ele poder ir comigo, né, gente? Porque, tipo... Ih, olha quem chegou! Tá de noite já. Estava em uma reunião importante. Porque eu... É importante. Vocês não sabem o que que eu tava esquecendo. Minha bolsa. Vou pegar aqui na Serenita. Aqui está. Já tava esquecendo a bolsa. Eu quase esqueci a chave, você acredita? Diga 225. Você tomou café agora? Ah, meu Deus. Olha que isso não é a hora. Sempre é a hora do cafézinho. Não é, não. Mostra a hora pro pessoal. 6, 7... 17h53. 5h53 da tarde. Depois você não dorme, aí já viu. Eu dormo, eu dormo. Chegamos aqui. Será que a gente vai achar a ração? Tem que ser ração para cães castrados ou lights? Cadê você, garoto? Litch. Lights. Ele é cheio de graça, gente. Diabético, hipoalérgico. Como você tá lendo isso? Aqui, ó. Em inglês. Diabético. E o que que é satiette? Sati... Ah, mas só fica difícil. Aqui, obesidade. Nossa, você tá passando o carrinho na frente, você tá vendo, né? Mas tem vários de obesidade. Tem que ser de raça grande, eu acho. Medio e grande. Natural. Natural, é bom? Isso aí? Deixa eu ver. Que isso? É pra coelho? Olha pra... Pro bichinho da Bi. Que máximo. O Uizinho quis vir aqui do outro lado pra ver se tem. Eu acho que não tem. Alta qualidade essa. Tá escrito. Galera, rodamos, rodamos, rodamos. Tiramos algumas dúvidas. E a gente chegou? Nem na conclusão. Nem na conclusão. Voltamos aqui onde a gente tinha começado. Eu vou levar uma que não tenha muito, porque vai ser uma fase de adaptação. A gente nem sabe como que ela vai receber isso, entendeu? Vamos pegar uma menor, né, Uizinho? Tem que ver, né? Qual que é a menor. Porque é de cachorro grande, é difícil ter pouco. Aqui, ó. Obesidade, ó. Obesidade, mas é 10 quilos. 10 quilos o quê? 10 quilos de quilo dela? Não é 10 quilos que tem aí? É 10 quilos de ração. É muito. É muito? Alguns momentos depois... Galera, é o seguinte. A gente vai pegar esse aqui, ó. Guabe natural. Pra cachorro obeso. Corte médio e grande. Porém, vamos levar a de 2,5 kg que tem aqui em cima, ó. E se ela gostar, a gente tem a opção de comprar o pacote maior. Que é de 10 quilos, Uizinho? 10 quilos. Vamos levar esse aqui pra ver se ela aceita bem. Né, Uizinho? Né. O bom é que auxilia... Ó, auxilia no peso. Suporte para as articulações. Mas isso é muito importante pra Helena. Que ela é meio... É, a articulação, gente, é isso aqui, ó. As pernas da Helena é muito reta. Ela não dobra quase. E auxilia na sensação da saciedade. Legal. Vai ser essa aqui então, né, Uizinho? Uhum. Ó. Gente, o Uizinho tá morrendo de frio. Porque só anda assim de camiseta. Não é, que eu saí à tarde e, tipo, fui diretão. Não tá dando pra ver nada, né? Não. Olha quem chegou... Olha a Marcelina, indo pra balada. Pra balada, não. Olha quem chegou, mãe, com papá de novo. Isso, mãe. A mãe comprou o quê? Da-na-na. Ração. Só isso mesmo. Misericórdia, garoto. Me derrubando. Quem vai papar? Quem que vai papar? Quem que vai papar, mãe? Quem tá com fome? Será que a parede é boa? Meu amor, tá com fome? E você, Téfan? Você tá com fome? Ele conversa, gente. Fica vendo. Você tá com fome, meu amor? Você não tá querendo conversar comigo? É que você tá gravando. Ah, é gatinho. Meu Deus! Tem um pouco de ração nesse pote. Esse é do Téfanos. A gente dá 120 gramas de manhã e 120 à noite. Aqui é tudo pesadinho. E mesmo assim, Dona Helena engorda. Ela teria que comer igual o Damon. Não rolou, né? É, agora o Damon tem que comer igual a Helena. Porque ele ganhou peso. O Damon, a gente tá colocando 190 gramas, né? É. O normal dele é 250. 250 gramas. E aí a gente coloca isso aqui porque o senhorzinho Damon é bem enjoadinho. Só pra dar um gosto. Só pra dar um gostinho, tá, gente? Olha só, galera. Como eles podem gostar? Esse é bem cheirosinho, não é igual aos outros. Deixa o pessoal cheirar rapidinho. Gente, viu? Bom, a gente vai tentar dar 100 pra Helena, que a gente também tá fazendo, né? Ela tem 35. Ela tem 35 quilos. 280 gramas, mas é por dia. 140. Só? Não é pra obeso, né? Ela deve ter uma concentração própria. Cadinha. 143. Dá pra pôr 150, vai dar quase a mesma coisa. É, né? Ela comia 170. 150, galera. O Tephas ainda não tem um desse. Tem que comprar o Wissing. Fica, Tephas. A gente deixa ele separado porque ele é muito comeado. Olha lá, deu pra ver, né? Se eu deixo ele à vontade, ele vai lá e come dos outros. Principalmente do Damon. Tudo ele demora pra fazer. Fica. Ok. Agora é meu amor e minha princesa. É agora, hein? Ah, eu tô contente. É agora a hora. A Helena vai falar, ô louco, meu não tem gostinho. Se ela não comer, gente, eu vou ter que colocar pelo menos um pouquinho. Pra ela ir se acostumando. Fica. Ok, Damon. Fica. Ok, Helena. Ele tá sentindo um cheiro diferente do dela. Mas ela tá mastigando. Tá gostoso, mãe? Está uma delícia, mamãe. Deu certo. E ela comeu tudo, pessoal. Todo mundo comeu tudo. O que você acha que ele quer? Tá me chamando. O que você quer, viu? O que você quer? Fala lá. Aí tá falando. Calma, eu já sei o que você quer. Vamos lá, então. Vamos lá. Ele quer ir passear, gente. É isso toda vez que come, ó. Eu já sei. Vai na rua? Vou. Damon, vai na rua? Vou, papai. Vai. O Tefans também vai, mamãe. E o Tefans vai na rua, Teomir. Nossa, ajuda as mãos. Oxi. Ó, como ele é obediente. Helena, vamos por a coleira. Quero passear logo. Tô aqui pelando, mãe. Tô aqui pelando. Tô aqui pelando. Você não vai, Tefans? Vai ficar em casa sozinho? Ó, o dele é um pouquinho mais complicado. A dele é difícil. Por isso que eu não ponho. Não, depois você vê que tá colocando. Ele é educado, né, Estefans? Isso. Vamos? Vamos lá na rua? Vamos. O Estefans. Tá aprendendo ainda, né, Estefans? Bom, gente. Tem uma coisa que vocês estão me pedindo bastante lá no Instagram, que é pra ver a cicatriz da Helena. Vamos ver se ela consegue deixar? Vamos ver se eu consigo fazer ela deixar. Vocês viram a cicatriz. Gente, a gente tá muito cansado. Bom, ela não deixou a gente mostrar. Não é que deixou, é que tá escuro lá também, né? Tá ruim de ver. Aqui é bom. Olha lá. É só fazer carinho dela. Mamãe, que princesa. Olha só, mamãe, que princesa. Olha lá. Nossa, já secou, entendeu? Deu, ó. Vem aqui, ó. Já sarou, né, princesa? Olha só, mamãe. Bom, gente. Graças a Deus, deu tudo certo. Ela comeu a raçãozinha dela, né, filha? Vamos cuidar pra não ficar gordinha, porque a raça grande, ela tem bastante problema com obesidade. Porque pode machucar a coluna, né, Uizinho? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo aí, ok? Super beijo da Franzinha. Beijo. Minha última força. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.